Aniversário de Chico Buarque de Holanda E ele nos deu esse presente maravilhoso A mim especialmente, depois de quase uma semana de Sintomas severos Primeira canção que eu tô me atrevendo A tocar e cantar Por que não? Que tal um samba? Espaçado, arejado, leve Sincopado, brasileiro Um samba Que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Pra espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago? Um desafogo, um devanil Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar Lavar a alma Tomar um banho de sol grosso Que tal? Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar um jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta Dar de goleada Deitar na cama da amada Despertar poeta Achar a rima que completa o estripilho Fazer um filho que tal? Pra ver crescer, criar um filho Num bom lugar, numa cidade legal Um filho com a pele escura Com formosura Bem brasileiro que tal? Não com dinheiro Mas com a cultura Que tal uma beleza pura No fim da borrasca Já depois de criar casca E perder a ternura Depois de muita bola Fora da meta De novo com a coluna ereta Que tal? Juntar os cargos Ir à luta Manter o rumo E a cadência Esconjurar a ignorância Que tal? Desmantelar a força bruta Então que tal Puxar um samba Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demícia E de uma dor Filha da puta Que tal? Puxar um samba Que tal um samba Um samba De Chico Buarque de Holanda Graças a Deus Puxar um samba Puxar um samba